Ontem o Bahia não conseguiu fazer a parte dele lá em Belo Horizonte, tomou 2 a 0. Agora vai ter que reverter o placar jogando aqui na semana que vem. Vamos ver os melhores momentos dessa partida. Atlético Mineiro, bola cruzada para o Dodô. Na grande área, Dodô achou o ângulo para a batida, rolou para o Paulinho na grande área. Gol, sobe o erro, Paulinho, número 10, estódio, estádio Independência. Jogada rápida do Atlético Mineiro que começou numa reclamação do Railan, pediu a falta, parou. O Atlético Mineiro não, olha que bola, Dodô, Paulinho com jeito, categoria. O camisa 10 do Atlético Mineiro abre o placar. 1 para o Galo, 0 para o Bahia. Roger vem para a bola, o Bahia com 1 a menos, o Atlético Mineiro passa a trabalhar para ampliar a vantagem. Bahia se segura, Roger cruza na grande área, o toque no Gesiel. Gol! Sobe o erro, nós somos do Atlético Mineiro. Gesiel, número 3. De cabeça, nem precisou de tanto esforço assim para enlouquecer a massa. Atlético, é o lugar doido, faz 2 a 0 no Bahia. De novo o lance, Roger, qualidade na bola parada. Quase que de peixinho. Quase que agachado, ele der para o fundo do gol. Gesiel, Zaneiro, artilheiro 2 para o Atlético Mineiro, 0 para o Bahia. O jogo com certeza, em Salvador, a gente é forte, a gente fez duas goleadas muito boas lá. E o primeiro gol, infelizmente, o juiz errou, ele pegou o nosso time, foi falta, o nosso time estava saindo, os caras pegaram um contra-ataque rápido, fizeram. Segundo gol, uma falha individual na bola parada. A gente tem total condição de chegar lá e reverter, chamar a nossa torcida para apoiar a gente lá. Demais. Vamos embora, trabalhar certo essa semana aí, trabalhar bastante. Nós dizemos que já semane que vem e cheversa placada.